Em breve Jesus, o céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda a vida confessará Mas a igreja será levantada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será levantada No piscar de olhos acontecerá E it's you Ua, Ua, it's you Ua, it's you We're here now Let's go And we're here now E it's you